olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje vou fazer um motivo tá de um vestido depois eu posto aí pra vocês o vestido tá juntamente com o esquema de como montar ok enfim aqui eu vou começar fazendo um laço mágico com duas voltas assim ok eu pego aqui por baixo puxa lançadinha faço uma correntinha para aprender tá aqui eu vou fazer mais uma duas três correntinhas ficando assim com quatro ok duas lançadas aqui nesse arquivo fazer um ponto alto duplo sem terminar novamente duas lançadas um ponto alto duplo sem terminar e animado uma duas três quatro cinco correntinhas de espaço e vou repetir aqui ó um ponto alto duplo sem terminar novamente um ponto alto duplo sem terminar novamente um ponto alto duplo sem terminar e animado uma duas três quatro e cinco eu vou repetir esse processo até completar né seis pétalas aqui tá contando com essa primeira então aqui já tenho duas eu vou fazer mais quatro olha só aqui eu tenho duas duas cordinhas tá eu vou pegar aqui ó vou pegar essa vou puxar eu puxo até o final tá bom ok vir aqui eu pego essa cordinha vou puxando eu puxo até fechar bem aqui depois eu posso esconder o fio e arrematar tá então aqui pra continuar vou terminar aqui fazendo cinco correntinhas uma duas três quatro cinco correntinhas pega aqui as três lançadinhas aqui ok e faço um ponto baixíssimo tá bom vem aqui nesse espaço faço um ponto baixíssimo e é daqui que eu vou começar faço um dois três quatro cinco seis correntinhas para dar altura mais duas de espaço ou dar uma duas três quatro lançadas vem aqui nesse espaço e agora tiro de dois em dois aqui até o final tá assim duas correntinhas espaço novamente um dois três quatro vem aqui nesse espaço e tiro de dois em dois duas correntinhas novamente um dois três quatro lá lançadas e tiro de dois em dois ok então aqui já fiz uma duas três três quatro uma duas três correntinhas dou quatro lançadas venho aqui no próximo espaço e vou repetir novamente a mesma coisa ok faço um ponto quadruplo duas correntinhas de espaço e novamente quatro lançadas venho aqui nesse mesmo espaço e faço novamente duas correntinhas mais uma vez tá quatro lançadas e tiro de dois em dois duas correntinhas vou fazer mais uma vez um dois três quatro lançadas tiro de dois em dois 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 uma duas três correntinhas e faço novamente quatro lançadas passo para o próximo espaço e tiro de dois em dois tá vou fazer assim até o final no final vou fazer uma correntinha vou contar 12345 aqui na sexta correntinha eu faço meio ponto alto ok uma duas três quatro correntinhas duas lançadas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo uma duas três correntinhas bem aqui nesse primeiro espaço faço um ponto baixo 12345 correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo 12345 correntinhas duas lançadas aqui no próximo espaço faço um ponto alto duplo novamente 234 pontos altos tubos ok vai ficar bem aqui onde tem as três correntinhas tá 123 correntinhas aqui no espaço um ponto baixo 12345 correntinhas no próximo espaço um ponto baixo 12345 correntinhas no próximo espaço um ponto baixo agora vou repetir novamente eu fiz aqui faço as três correntinhas duas lançadas e faço aqui quatro pontos altos duplos nesse mesmo espaço aqui dois três e quatro tá agora é só repetir três correntinhas no próximo espaço um ponto baixo cinco correntinhas no próximo espaço um ponto baixo e assim eu vou eu fiz três correntinhas vem aqui onde eu iniciei vou fazer mais um ponto alto duplo e novamente mais um ponto alto duplo 1 2 3 e 4 tá aqui em cima o primeiro tá aqui ó 123 e aqui onde tá minha agulha 4 faço um ponto baixíssimo ok 1 2 3 4 correntinhas vem aqui no seguinte faço um ponto alto duplo sem terminar novamente aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto duplo sem terminar e arremato 12345 correntinhas vem aqui nesse espacinho faço um ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas no próximo espaço 1 2 3 4 5 correntinhas 2 lançadas vem aqui no primeiro ponto faço um ponto alto duplo sem terminar novamente duas lançadas no mesmo lugar um ponto alto duplo sem terminar sem terminar duas lançadas no ponto seguinte um ponto alto duplo sem terminar e arremato 12345 agora vou repetir ao contrário tá então aqui no o seguinte eu faço um ponto alto duplo sem terminar no seguinte eu faço dois no mesmo lugar tá dois pontos altos duplo sem terminar e arremato ok 12345 correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 e aqui eu vou repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui ok então aqui eu fiz 5 correntinhas tá dou duas lançadas aqui no primeiro ponto aqui no primeiro ponto eu faço dois pontos altos duplos sem terminar e arremato 1 2 3 4 5 correntinhas e aqui eu fecho com um ponto baixíssimo ok e aqui eu faço uma correntinha e já termino aqui o meu motivo olha só eu vou medir aqui pra vocês tá assim esse daqui ele tem aqui ó mais ou menos 16 centímetros tá mais ou menos sem esticar ok eu fiz um aqui pequenininho ó esse daqui foi feito com agulha de 1 e 75 tá esse esse daqui esse maior com agulha de 3 milímetros ok quando você for emendar é apenas assim ó 1 2 e 3 ok sem emenda nessas três partes quando você for emendar o próximo você pega aqui no mesmo aqui e aqui novamente tá quando for emendar o outro a mesma coisa emenda que novamente no mesmo lugar nessa argolinha aqui e aqui ok apenas isso só pra vocês têm uma ideia aqui assim ó tá e esse vai ser emendado aqui junto com esse ok então é isso espero que vocês tenham gostado vou deixar o esquema aí com vocês tá no vestido e até a próxima obrigada fica com deus beijos aqui ó tchau